o salve seus capudo já deram capa hoje não eu acho que não nem sei são demais estou zoando tropo hoje troco é um vídeo diferente aqui vim passar uma dica para vocês que gostam de jogar campeonato entender vou trazer depois um vídeo jogando campeonato aí pra vocês aí entender porque eu parei de jogar campeonato porque cada minha internet então acabei me afastando dos campeonatos e é focando mais no meu lado influência entendeu então troco hoje eu vim passar uma dica gostosinha pra vocês daquela melhorada nos seus campeonatos aí eu sei que muitos aí é ultimamente não tão ganhando campeonato é mais com essa dica você eu prometo pra vocês que vocês vão melhorar em mim entendeu então primeiro deixe o like se inscreva no canal até você não tá para receber toda a notificação aí que é muito importante vocês ativar o cinema que ultimamente o youtube não tá notificando para meus inscritos então é muito importante vocês ativar o cinema entendeu e não me deixe me seguir no instagram se vocês quiserem tirar uma dúvida tá ligado é só ir lá no instagram que arroba sem o yuki que eu vou estar respondendo todo mundo então nesse vídeo aqui mano eu tô jogando uma solo vs squad porque pra mim é melhor entendeu para dar aquela treinada então mano primeira dica vamos falar sobre cal cal uma cal fixa mas tipo é bom você treinar todas as cal porque se você for quebrar uma cal de alguém tipo se você é sua cal fixa é lá no clock e você quer quebrar a cal fixa do seu amigo meu x treino tipo a cal de seu amigo é só que você não conhece a mil entendeu então acaba que você cai lá você já vai morrer de cara é porque seu amigo já tem já as manhas de de lado a mil então mano é bom você sempre tenha todas as cal entendeu na ranqueada neste treino entendeu é sempre bom vocês fazerem isso entendeu então essa é a primeira dica a primeira dica cal fixa e tenha todas as calas entendeu uma dica muito importante eu sempre faço quando eu tô jogando solo entendeu eu sempre faço é carro diferente eu você vê que meus vídeos é diferente é de diferenciado um algumas vezes o calar nem de cló que outras vezes é que eu cai aqui nem factory ou talvez eu cai lá me conta só não cai em centona porque eu sei que não vai ter tanto cara na ranqueada porque maioria não gosta de cair lá só alguns cai lá para só para segurar o ponto mas eu caio nessas nessas cal para matar entendeu outra vamos falar sobre rotação vou dar um exemplo aqui se eu caio em clock a rotação que vou fazer é uma rotação diferenciada tipo vou pegar ou eu pego pangar porque sempre vai ter cara lá mas não é sem por cento entendeu ou eu pego para a faculdade mas eu recomendo vocês pegar factory porque bem mais perto deu é do ladinho ali então não tem ultimamente não vai ter ninguém lá porque quase ninguém cai lá tipo na campeonato x-treino ultimamente ninguém cai lá não é sem por cento que vai ter cara caindo lá porque uma cal falido entendeu não tem tanto luz para esse quadro então para que um cara vai cair lá entendeu só se dois cair lá e dois cair em mazelé porque tem pessoas que fazem assim cair dois nem em factory e 12 mais ela é mais é meio difícil acontecer isso porque os caras os caras sabe que vai cair cara nem mazelé então é meio difícil de acontecer então vocês vão fazer essa essa rotação que é lá pra pra factory de clock para factory eu vou trazer outras rotação nesse vídeo não falando em todas as rotações que vocês vão fazer entendeu se vocês quiserem só você deixar nos comentários aí que eu vou te posso trazer entre outras rotação vamos falar agora de posicionamento então posicionamento é o que é você e depois você pegou radinho tipo a ser fechou lá nem peck aí você tem que pegar um posicionamento um melhor posicionamento para você que você acha que você não não vai tomar a costa frente tipo a ser fechou ali nem como é que se diz lá na escola só que ali mano é um sanduíche da miséria o que é que você ia fazer ou você pegar é como é que se diz é a casa do god que é muito usada do muita gente usa aquela casa ali se você for o primeiro a pegar aquela casa ali já era entendeu porque é muito mais fácil você subir ali para a escola e pegar os cara a coxa esperou os cara treitar pivete entra no meio bagaça não tem essa não entendeu não olha uma coisa que vocês não tem que ter medo mano é é jogar é campeonato tem pessoas que tem medo entendeu joga campeonato naquele medo tipo tá um squad treitando só que os cara fala não não vamos treitar não deixe deixe morrer mais mano não tem essa não tem que que jogar para pagar sapo se você quer ser um jogador bom mano influi é você tem que influenciar seu seu time a chegar lá embora se você falar bem assim é bora bagaça se você diz isso e os cara bota na cabeça mano bora todo mundo na confiança tá chega lá bagaça pivete entendeu então pega esse posicionamento entendeu sempre ali se você quer fazer aqui mano sempre vai ter cara saindo do gás então fica naquela na ponta do do gás ali tá ligado que sempre você vai achar a gente é saindo do gás ali porque porque essas pessoas seguram ponto entendeu não tem pessoas que a vou ficar ali é se eu ficar no meio vou tomar tanto muito sanduíche então muita das pessoas jogam gol ranqueada ranqueada amanhã das pessoas jogam para pegar a ponta é ponta de safe mano então mano é campeonato vocês têm que jogar é no meio se vocês querem dar boi a mãe meio se você quer fazer aqui o pega a ponta porque sempre vai ter caras vindo do gás é na ranqueada é certo mano nos campeonatos vou botar assim 50% de chance porque maioria dos caras jogam joga em gol ranqueada entendeu outra dica também é você combinar com seus parceiros tipo se seu amigo joga de alpe você tem combinar com ele joga com essa arma se você achar no drop pegue ela porque tem que ter um suporte na equipe um cara que joga de a porque faz muita diferença porque três ruxa e três fica e um fica atrás para dar aquele suporte entendeu deu 150 já ruxa para derrubou vá e é bom sempre todo todo mundo jogar treinar com todas as armas porque porque se um time morrer mano se no time morrer aí fica fora tá ligado e o outro pega uma alpe um lança granada e não sabe jogar aí fica fora porque lança granada essas armas pelas no svd mano tem muitas pessoas que não sabe jogar com essa arma faz muita diferença entendeu e tem mano e também vocês têm que treinar solo mano não adianta você só treinar na esquadra trem seu individual eu aqui eu sempre tô tendo no meu individual aqui eu tô jogando solo esses quadros vamos ver o que que eu vou fazer nessa situação aqui quer dizer eu já derrubei um o cara embaixo matei o cara de baixo e tem dois na casa ainda tem mais dois lá no morro que era outro esquadro que chegou e o que que eu vou fazer aqui mano eu tenho até muito gelo se eu correr eu vou morrer se eu ir para frente para o chanês eu vou morrer de qualquer jeito então vou fazer o que eu vou tentar derrubar um vou tentar derrubar um e vou recuar entendeu porque assim que eu derrubar um o cara vai querer salvar aí eu vou recuar vou rir lá e assim vou pegar a safe só que o que os caras vai vim vai vim da safe entendeu vai vim da safe então eu vou voltar e ele não sabe que eu tô voltando eles acha que eu fui pegar a safe então vou fazer o que vou voltar e vou dar o troco né porque está treino em mim então vou dar o troco para eles aprender a não mexer com o que gostoso é só capa pivete é isso pivete eu sou insano tá ligado outra outra dica também troco é vocês combinarem habilidades entendeu um um vai de sei lá um de dois de moco para marcar tá ligado porque tipo você fala bem assim a dei sei lá dois capa naquele cara ali só que você não vai saber entendeu o que é o seu time não vai saber qual cara que você deu dois capa então a moco vai vai ajudar muito entendeu vai te ajudar para caramba então mano sempre combine habilidades aí com seus amigos tipo tem aquela habilidade também que exporta a as pessoas pessoal no mapa que é aquela personagem lá né é bom sempre usar ela também porque tipo você tá nenhum tipo você cair num sei o tia pá aí você quer ir para uma calça que você não sabe se tem cara lá se tem cara camperã então essa habilidade é muito boa que vai exportar se tem cara ou não entendeu então mano é uma das dicas que eu faço para vocês e uma das dicas muito importante é mesmo é você treinar seu individual também entendeu troco não adianta você só jogar só escola então pega essa dica mano e bota em prática entendeu mas é isso espero que vocês tenham gostado aí né já tá aqui um final que eu sou insano ensinamento ensano meu deus do céu e o que tá muito bom bota a cara pivete bota esse capa ave marai uai meu deus do céu já tá cagado então toma esse capa amarelo mas é isso troco espero que vocês tenham gostado tamo junto é nóis a liga não foi tão boa mas é isso fui tchau 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 tchau